O DJ da BR-153 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 Faz parte do show! Ainda de já o Walter manda abraço a toda a galera do Facebook ali Todos os seus seguidores Galera que acompanha o Boita aí A Via Internética Galáctica E no Youtube também, amigão Falou, Walter! DJ Walter da Argentina, amigão! Até o volume 2 então aí Tudo bom! Boa! Boa! Ah! Tchau. Tchau. Tchau.